No Brasil, uma média de 190 pessoas desapareceram a cada dia nos últimos 10 anos. Os dados são de um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, feito a pedido do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O Cidadania recebe agora Mariane Pecaçu, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e Débora Brito é nossa jornalista convidada. Olá, Mariane, seja bem-vinda, obrigada por vir mais uma vez ao Cidadania. Obrigada a vocês por terem ido pelo convite. Conta pra gente, qual foi a necessidade de se solicitar esse estudo? Os dados são muito poucos, né, que existe sobre as pessoas desaparecidas, não é isso? É isso. No começo, a iniciativa de solicitar esse estudo ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública foi para analisar um pouco a situação de violência em meios urbanos aqui no país, porque o Comitê Internacional da Cruz Vermelha está trabalhando sobre a questão de como diminuir as consequências, reduzir as consequências da violência na população que mora em meios urbanos, sobretudo no que diz respeito ao acesso à educação e à saúde. Então, o estudo e os dados sobre os desaparecimentos faziam parte de uma série de dados que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha pediu ao Fórum, mas não os únicos, né? Só que, claro, fazendo esse estudo, o Fórum decidiu também como incrementar um pouco os seus esforços para entender um pouco mais o fenômeno, que tinha pouca visibilidade e chegou a essas conclusões que são bastante preocupantes, né? Em termos de dimensão do problema, tanto nos últimos 10 anos, como nos mais recentes, o ano 2016, por exemplo, onde ele encontrou que mais de 71 mil casos de boletins de ocorrência tinham sido registrados por questões relacionadas a desaparecimento e que era muito preocupante a situação porque também dos 27 estados, 5, desculpa, não tinham nem mesmo proporcionado dados, o que indicava de alguma maneira que a cifra poderia ser até mais alta, né? Do que 71 mil. Indicando também a questão do subregistro dos casos, no sentido em que eles pensavam e nós também pensamos que muitas pessoas não notificam, não registram boletins de ocorrência por várias razões. Ficavam assim um pouco chegando à conclusão de que, sim, se a gente tomar conta da dimensão do problema, estamos frente a uma questão que merece atenção. Que, na verdade, esses dados, então, eles são, assim, é uma base, são pelo menos, né? 190 por dia e tudo indica que seja bem mais do que isso. É, podem ser bem mais no sentido do subregistro, como eu falei, mas ao mesmo tempo são dados que são só indicativos de uma situação no momento dado. Por quê? Porque esses dados não contemplam, por exemplo, os casos que se resolvem, tanto positivamente como negativamente. Pessoas que são achadas em vida ou falecidas, talvez. E esses casos, claro, muitas vezes as famílias não vão notificar que as pessoas, os seus seres queridos reapareceram. E, claro, esses casos não são registrados. Então, é muito difícil ter uma ideia precisa, exata, de qual é a situação. São dados de base. Também não dá para saber, em termos de tendência, né? Se o fenômeno está aumentando ou diminuindo. É muito complicado fazer essa análise e mereceria, talvez, um seguimento a mais largo prazo. E também não dá muita informação sobre os perfis das pessoas que desaparecem, quem são elas. E, por último, também não indica as circunstâncias, né? Do desaparecimento, que podem ser múltiplos e que também achamos que deveriam ser, talvez, analisadas com um pouco mais de detalhes, né? Para entender melhor o fenômeno e também para poder fazer recomendações e ajustes que sejam adequados à situação e ao perfil e às tendências. E qual o papel da Cruz Vermelha nesse fenômeno do desaparecimento? Bom, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha vem trabalhando sobre a questão de desaparecidos aqui no Brasil desde o ano 2013. E fez isso em várias etapas. Começou trabalhando com casos de pessoas desaparecidas durante o período do regime militar. E, pouco a pouco, foi fazendo, em base a esse trabalho, foi estabelecendo contatos com familiares de pessoas desaparecidas, em particular no estado de São Paulo, porque a gente começou o trabalho lá de maneira mais aprofundada, no sentido de estabelecer contatos, avaliar as necessidades das famílias de pessoas desaparecidas, iniciar e desenvolver um diálogo com as autoridades para ver o que podia ser feito. E, claro, nesse processo, isso nos leva até hoje, a gente foi cada vez mais compreendendo melhor o problema, o fenômeno e o que devia ser feito, de fato, para tentar resolver ele e para tentar também fazer recomendações apropriadas às autoridades no que diz respeito às soluções e também desenvolver respostas às necessidades das famílias. Então, é um processo de já vários anos que a gente continua agora, no sentido de que já não só fala dos desaparecidos do passado, mas fala de qualquer tipo de desaparecido, até do presente, e que tem desaparecido por qualquer tipo de circunstância. E, então, o que você recomenda para o poder público para estar ajudando nessa busca das pessoas desaparecidas? Bom, primeiro, talvez eu possa clarificar que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ele mesmo não faz busca de pessoas desaparecidas. Essa responsabilidade é responsabilidade das autoridades. Então, a maneira que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha trabalha, graças também à experiência que tem desenvolvido em muitos lugares do mundo, trabalhando com a mesma temática, é dar recomendações às autoridades sobre o que poderia ser feito. Para fazer essas recomendações, é necessário ter uma análise do contexto, ver o que está acontecendo, analisar essas estadísticas que eu estava justamente tratando de detalhar ou de entender. É preciso também fazer avaliações de necessidades dos familiares, para também poder fazer recomendações às autoridades que sejam ajustadas, porque em alguns países as famílias precisam de alguma coisa, em outros elas precisam de outras coisas, dependendo um pouco do contexto. Então, o que a gente faz concretamente é fazer esse diagnóstico, de alguma maneira, da situação e logo após é sentar, dialogar com as autoridades. Então, o que a gente tem visto aqui, por exemplo, no Brasil, é que tem um problema de, eu diria, de articulação de esforços de todas aquelas instituições que deveriam estar trabalhando sobre essa questão para um pouco coordenar ações e para juntar dados. Então, tem esse problema de centralização de dados, de articulação de dados e também uma questão de trabalho interinstitucional que não está se dando do jeito que deveria para realmente, vamos dizer, tentar resolver, começar a resolver o problema. Cada instituição tem o seu mandato, cada instituição usa suas próprias ferramentas, tanto para a busca de pessoas desaparecidas como até para a identificação, porque aqui, quando a gente fala dessa questão, não fala só de pessoas desaparecidas que possam estar vivas, mas também pessoas que talvez tenham falecido e que não foram identificadas ainda ou que não foram reclamadas pelos familiares. Então, ferramentas de trabalho diferentes, mandatos diferentes, bases de dados diferentes e um país que é, o Brasil é um continente, é um país gigante com vários estados, cada um tem a sua própria legislação, maneira de abordar ou de tratar dos problemas, então é necessário um grande esforço de coordenação e de articulação. Essa é a principal razão pela qual o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, nas recomendações que faz as autoridades brasileiras, diz que seria necessário criar um organismo, um mecanismo a nível central e federal que possa fazer esse trabalho de centralização, articulação de esforços. Ao mesmo tempo que a gente está recomendando ações ao nível central e federal, nacional, a gente também tem que prestar atenção na questão do nível local, porque no nível local muitas vezes também essa fotografia que eu estava dando do nível nacional de problema de articulação também se dá a nível local, várias instituições com vários mandatos, com várias bases de dados e famílias que muitas vezes ficam sem respostas. Então, por exemplo, no que diz respeito ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha e esse trabalho piloto que a gente está tentando fazer em São Paulo, a ideia é essa, ver o que a gente consegue estabelecer em termos de recomendações e de ações a nível de um estado para melhorar esses esforços de coordenação e de articulação e, em paralelo, fazer o mesmo trabalho de articulação ao nível federal, para ver se dessa maneira a gente consegue talvez replicar em outros estados, por exemplo, um piloto que poderia ser mais funcional. Mas então vocês acreditam que seria importante ter um organismo que centralizasse essa coordenação? Que, por exemplo, como você falou das várias bases de dados, como às vezes não é atualizado uma pessoa que foi encontrada, tem casos que eu vi, por exemplo, de uma pessoa que está num cadastro de pessoa desaparecida e um outro cadastro da polícia, por exemplo, ela já aparece como foi encontrada morta e esses dados não se cruzam, então ela não sai de um... Não se cruzam, não conversam, sim. E então seria importante uma centralização? Absolutamente. Eu acho que é importante a centralização de dados, é chave nesse processo, mas também eu acho que é a coordenação de instituições, de esforços na busca, porque o que eu dizia, procurar uma pessoa em vida implica que, por exemplo, a pessoa pode estar viva, mas doente ou acidentada num hospital, ou pode estar na rua e não ter a possibilidade de avisar a sua família que ela está bem, ela tem, não sei, problemas mentais, uma pessoa que tem Alzheimer, por exemplo, não vai poder se auto-identificar e não vai poder avisar que ela está bem e viva em algum lugar. Uma pessoa que, por exemplo, pode estar detida num centro penitenciário e que talvez também não tenha a possibilidade de avisar os seus familiares que ela está bem e talvez ela esteja sendo procurada. Não é a mesma coisa procurar pessoas vivas do que procurar pessoas falecidas, né? Uma pessoa falecida, muitas vezes ela vai ser enterrada rapidamente se a família não reclamar ela e muitas vezes ela vai ser enterrada, sepultada de maneira comum, não identificada, né? Então, que elementos, por exemplo, que as autoridades precisam conservar no tempo para poder facilitar uma identificação no futuro? Se um dia a família chegar e reclamar, como é que poderia ser feita essa identificação dessa pessoa que para a família está desaparecida, para um instituto de medicina legal, por exemplo, pode estar falecida não identificada e enterrada ou como indigente ou como... Então, o que eu quero dizer através desses exemplos é que é necessário pensar em estratégias de busca, de localização e de identificação. E quem fala de estabelecer estratégias fala de estabelecer também políticas públicas em relação a essa questão, né? Definir quem é que vai fazer o quê, como é que vai se fazer, quando é que vai se fazer, quais vão ser as ferramentas que vão ter que ser utilizadas para fazer um bom trabalho de busca e localização. Então, isso definitivamente requere de uma autoridade, não vou dizer superior, mas uma autoridade com o poder de, sim, de coordenar, de articular, de convocar também, né? As diferentes instituições para justamente estabelecer quais são as prioridades. Como é que vamos estabelecer esse plano estratégico de busca e de localização? A gente nunca diz isso porque o pessoal fica meio assustado, mas tratar da questão do desaparecimento é muito complexo. A gente tem tendência, às vezes, a simplificar. Todo mundo tem tendência a simplificar e pensa que o trabalho é uma coisa fácil de fazer. Na verdade, é muito complexo, requer muito esforço, demora. Não é uma coisa que se faz rapidamente. Então, se você vê, por exemplo, em vários países da América Latina, para se referir a exemplos similares, por exemplo, no México, o México é um bom exemplo porque é um país também com vários estados e com muitos desaparecidos, são esforços de anos, articular uma política pública, votar uma lei sobre pessoas desaparecidas que possa atender às necessidades das famílias, que possa regulamentar a questão da identificação de corpos. São anos e muitos processos, anos de trabalho. É uma coisa realmente que se faz a longo prazo. É complexo e difícil de encarar. Podemos dizer, então, que o projeto de lei aprovado na Câmara, que fala sobre o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, na verdade, parece que ele melhora o cadastro já existente. É um avanço? Eu acho que é um avanço. Para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, qualquer disposição, boa disposição em termos de tratado do problema, é positiva. E nós sempre parabenizamos as autoridades quando elas tomam essas iniciativas. Mas também, eu acho que é importante não simplificar de maneira exagerada o processo no sentido que não é só com o cadastro que a gente vai conseguir resolver a questão dos desaparecidos. Porque não é só um problema de cadastro, é um problema de tudo que eu tenho falado até agora que exemplifica que é um processo complexo. O cadastro ajuda muito, claro. Mas tem muitas outras coisas a falar e a detalhar. Então, nós temos visto a proposta, a proposta é positiva, é interessante, mas nós também achamos que teria que ser muito mais detalhada em termos de como é que vamos fazer, ou como é que vai se fazer a implementação dessa proposta, de maneira muito mais concreta e detalhada para ver as implicações também que tem em termos de articulação, de coordenação. Uma observação que nós tínhamos também com relação à proposta, e nós sabemos que a proposta fala de uma necessidade de dar apoio psicossocial às famílias, achamos isso muito importante e achamos que deveria se desenvolver muito mais, de maneira muito mais detalhada também a questão das respostas às necessidades das famílias. Porque as famílias, e nós já tínhamos conversado desse assunto numa ocasião anterior, tem necessidades necessidades múltiplas, necessidades de saber o que aconteceu, necessidades jurídicas, administrativas, necessidades econômicas. Então, é primordial entender bem quais são essas necessidades e poder dar respostas a essas necessidades. E nesse sentido, achamos que a proposta deveria também poder desenvolver um pouco mais esse aspecto das famílias. Muitas vezes a busca é facilitada pelas famílias. As famílias fazem muitas coisas para sair à procura dos seus desaparecidos, têm muita informação. Então, é importante associá-las o mais possível a qualquer esforço de coordenação, de articulação, de definição de estratégias. Muito importante não deixá-las fora do processo. Porque senão se torna uma coisa muito institucional e está faltando aí um parâmetro, um elemento que é essencial, que é o dos primeiros concernidos, que são as famílias que estão à procura dos seus seres queridos. E como fica essa questão da busca? Porque o desaparecimento em si não é um crime. Então, muitas vezes é feito apenas um boletim de ocorrência que não leva a uma busca. Muitas vezes, só em casos de crianças desaparecidas, é que elas são ativamente procuradas. Sim. Bom, aí você está abordando uma questão também que tem a ver com a legislação ou com os mecanismos de búsqueda. Se a gente olhar o que acontece em outros países da América Latina, por exemplo, tem se implementado, tem se adotado leis, por exemplo, que solicitam ou que estabelecem mecanismos de busca urgente, que são o que fazer nas primeiras 24, 48 horas após o desaparecimento de uma pessoa. Inclusive, tem até um certo mito que diz que é preciso esperar 24 horas. É um mito. E justamente é o contrário, quanto antes você procurar mais chances... Exatamente, exatamente. Porque quanto antes a procura se faz, mais chances de encontrar a pessoa em vida, sobretudo, são, né? Então, essa questão que você está mencionando aí é importante porque, claro, a tendência também, em geral, e não só aqui no Brasil, mas a nível mundial, é se preocupar pelos desaparecimentos para os quais se tem indicações de que há um problema de natureza criminal. e deixar de lado todos os outros casos que talvez não tenham essas características. Para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, na verdade, a gente não faz essa separação e promove a ideia de que a busca tem que ser quase que humanitária, né? Humanitária no sentido que a prioridade é encontrar a pessoa. A prioridade é encontrar a pessoa e, logo, quando a gente consegue fazer isso, né, ou em paralelo, ou subsequentemente, não sei, podemos entrar a ver as questões de justiça, de investigação, mas a prioridade, muitas vezes as famílias elas mesmas dizem, né, o que eu preciso agora é encontrar o meu familiar, o meu ser querido. Então, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha está muito nessa linha, de realmente enfocar todos os esforços sobre uma busca da pessoa, primeiro, saber o que aconteceu com ela, porque essa é uma prioridade humanitária e nós sabemos que, para as famílias, estar sem resposta, às vezes, por muitos meses, muitos anos, é a coisa mais difícil de lidar, né? Então, essa seria a prioridade para nós, em termos de recomendações que faremos às autoridades. E, inclusive, para as famílias, às vezes, mesmo que seja, né, descobrir que a pessoa realmente morreu, ainda assim é preferível saber, né? Absolutamente. O que nós temos observado também é que, bom, nós falamos de perda ambígua para as famílias que têm uma pessoa desaparecida, no sentido que elas sempre estão nessa dúvida se a pessoa que desapareceu está viva ou está, ou faleceu e viver com essa incerteza por muito tempo é muito destrutivo e é muita dor para as famílias e é realmente muito complicado. Então, às vezes, mesmo que a resposta for, infelizmente, pensa o familiar faleceu ou a gente encontrou ele nesse falecido, é muito melhor ter essa informação do que não ter absolutamente nenhuma informação, né? E ficar, prolongar essa espera e essa incerteza por mais tempo. Mariane, muito obrigada pela sua participação aqui na Cidadania. Obrigada também, Débora. Nós conversamos com Mariane Pecaçu, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, sobre pessoas desaparecidas. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br.tv. E, se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugerir um assunto para a gente discutir aqui, você pode mandar um WhatsApp para 61999661616 ou telefonar gratuitamente para 0800-612211. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto